Bom, com certeza você já deve ter feito confusão com irmãos gêmeos, trocando os nomes, achando que um era o outro, toda vez que eu vou entrevistar a Bia Branca é uma loucura, chamou... Até hoje eu não sei quem é, uma é a outra, agora a gente imagine ter gêmeos no mesmo time, mas aqueles bem idênticos, que jogam até na mesma posição. Pois é, o caso do Yuri e o Ian, que estão no Santos, e todo mundo ali na baixada acaba fazendo confusão. E acreditem, gente, até o técnico Dorival Júnior. Talento em dose dupla no clube que revelou alguns dos maiores craques do futebol mundial. Os irmãos gêmeos Ian e Yuri seguem a tradição. Recém-chegados ao Peixe, defendem esta camisa com orgulho. O problema para o torcedor é saber quem é quem. Vou apresentar aqui o Yuri e o Ian. A comissão técnica já se confundiu. Não atrasa mais no treino, se eu for atrasar você liga para ele e fala, se troca e vai entrando. Na hora que o Dorival virar as costas eu entro. Você já deu um engana na namorada dele? Não, não dei. Olha lá, ele é turno. É quem nunca namorou, senão. Ah, tá. O professor Dorival não dá para enganar, né? Afinal, foi ele quem escolheu os caras. Termo? É. É, os colegas brincam, mas a arbitragem já se confundiu. Yuri foi escalado para jogar contra o Vitória, dez dias atrás. Mas na súmula do jogo, consta que Ian foi o atleta a entrar em campo. A CBF teve que se retratar após o erro. E o caso ainda está sendo analisado pelo STJD. Ian veio para o Sub-23, mas já treina com o elenco principal desde o início de novembro. Yuri, apesar de também ser volante, está há mais tempo no grupo, já jogou e fez até gol. Nós viemos aqui a Santos, até a casa dos dois irmãos. Obrigado por nos receber aqui. A primeira dúvida que eu tenho é, quem é o Ian e quem é o Yuri? Ah, aí vocês têm que adivinhar, pô. Não, você não sabe, pô? Yuri, Yuri, Ian, Yuri. Eu sou o Ian. Tá. Não, não. Quem é você? Isso é uma vantagem para vocês também, num momento que vocês precisam decidir alguma coisa ou não. Já se beneficiaram um do nome do outro? Eu digo no sentido das amigas e namoradas. Ele já jogou, não, com mulher não. Não. Ah, não. Tá bom. Sempre respeita, né? Ó, a mãe lá no fundo fazendo sim, ó. Sim. Não, com mulher trocar o nome? Já. Já trocaram. Não. Não, não. O que é isso? O David Brás também ficou com essa dúvida, não é isso? Eu não tenho uma namorada, não, assim, então. Eu falo assim, ah, eu não sou. Ainda não. É, mas no fundo eles acham que são parecidos até no estilo de jogo. Os dois são volante e aquele é canhoto, né? Aí, ó. Tá vendo? Canhoto eu tenho uma habilidade a mais, mas tá bom. Isso, eu tô já nesse quesito, né? Aos 22 anos, eles ainda dividem o quarto, que também é o culpado pelo irmão mais velho, Luan. Só que o guarda-roupa eles pegaram emprestado da mãe. E as maiores relíquias que o Yuri guarda são as camisetas trocadas com os amigos que jogaram com os dois no ex-clube. O Aldax, time de Osasco, foi vice-campeão paulista neste ano. Tietê, Cidão, o Veiga, né, que tá no Curitiba, tem do Camacho. Yuri nasceu primeiro, réu mais velho, por alguns segundos. E foi ele também o primeiro a chegar no Santos. Um talento reconhecido por Dorival Júnior. Juntos, os dois irmãos são umas figuraças. Eles sempre jogaram juntos. O Santos não podia deixar esta sintonia entre os irmãos acabar. Ian demorou um pouco, mas acabou sendo chamado para o Peixe. Quando eu recebi o convite, eu falei, é pronto, agora a felicidade. E se você ainda não sabe quem é quem, eles nos ajudam. Aí, galera, eu sou o Ian, não confunde. O Galã. Eu sou o Yuri, igual o Galã do Ian, Lio. E o único momento em que eles se enfrentam é no videogame. Ali, sim, os irmãos se matam. Ah, de novo, cara. O que tá acontecendo com você? Talvez seja por isso que a mãe nem queria dar o brinquedo. Dona Magna é uma mulher que dá o exemplo em todos os sentidos. Através das tias dele, foi que o joguinho saiu. Por mim, não queria sair. Amoleceu um pouquinho. Amoleceu, se for a altura demais. Não ia dar de jeito nenhum. E o pai nessa história nem apita. Antes de Santos, eles moravam na Zona Sul de São Paulo. Apesar de todos os problemas que o Capão Redondo já teve, eles só guardam boas lembranças de onde tudo começou. Tirar eles da rua. Foi esse o motivo mais ainda que incentivou a gente a colocar ele numa escolinha de futebol. Sensação de dever cumprido para quem teve até que contar com a fome do cobrador do ônibus para poder continuar levando os filhos que tinham crescido aos treinos. E levei umas coxinhas, fui agradando o cobrador, que era todo aquele horário, era sempre aquele horário. Sim. Aí era o mesmo cobrador. Olha aí. Agora fazia questão de ir também. Isso, isso. Todo sacrifício da família humilde deu certo. Só não deu para levar junto a avó, Dona Aldete. Ela é a minha segunda mãe. Segunda mãe. E incentivava também bastante. Muito, muito, muito. Ela ajudava muito. E ela sempre foi muito presente na vida de vocês. Foi da avó que Yuri lembrou quando marcou o primeiro gol com a camisa do Santos. Eu perdi ela no final do ano passado. E... Cara, só... Tenho vontade de chorar lá na hora, pô. É pela avó e pelos pais que estes meninos certamente vão se desdobrar pelo peixe. A gente pequeno era ele trabalhando o dia inteiro, quase. O dia inteiro. Ele trabalhando e essa aqui em casa cuidando da gente, levando nos treinos. Aí, isso motiva a gente a querer dar o nosso melhor para dar uma vida melhor para eles. Para eles descansarem agora. Deixar que a gente... Que a gente faça o... A gente treine ali pesado e eles descansem agora. Pega a declaração dele aqui, ó. Pega a declaração dele aqui. O chapéu. Falar que o chapéu não valeu. Não, não valeu. Eu estava parado, nem estava vendo. Eu sou o Ian. Eu sou o Yuri. Valeu, esporte fantástico. Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau.